A paz e Deus, graças e paz, meus amados, aqui eu quero mostrar um pouco o lugar onde eu trabalho, tá bem? Sobrou um tempinho aqui, mira aqui, aqui é o lugar onde eu coloco os carros terminados, né? Vou mostrar pra vocês o lugar de fazer a chapa. Eita glória, segunda-feira, descansado, pronto, vai. Aqui é o lugar onde é o elevador, o lugar onde faz mais chapa, né? Aí no Brasil fala funilaria, aqui é onde faz, tem uma mini bancadazinha, aqui é onde faz a chapa. Esse aqui eu tô fazendo, batido, né? É isso, aqui também, esse já tá pintado, só falta montar. E aqui agora vamos pra outra parte, onde é o preparação, tá vendo? Aqui é a preparação, lugar de preparar. E ali tem a gabina. Aqui, tá tudo descontrolado o tempo. Já estamos quase em maio, e aqui hoje amanheceu com dois graus de temperatura. Aqui é a gabina. Meu companheiro Jacinto, dá aqui um alô aqui, Jacinto, mano. Esse é Jacinto, meu companheiro, já. É cristiano, já serva a Deus, já. Tá vendo? Jacinto. E é isso, amados. Nos abençoa grandemente. Nossa segunda-feira. Que seja cheia de paz, alegria, prosperidade, porque somos o povo mais feliz, porque nós encontrou o nosso maestro, e dentro de nós tem uma fonte de água viva, de alegria, de paz. Deus abençoa grandemente.